Oi gente, olha como eu tô aparecendo aqui pra vocês todas, daquele jeito né, que vocês já sempre me veem. Eu tô fazendo aqui as lembrancinhas do aniversário da Chloe, né, então eu resolvi gravar um vlog porque eu tô fazendo tudo sozinha, em casa. Made by myself, eu mesma tô fazendo, e eu sei que talvez tenham pessoas que queiram economizar na festinha de um ano do bebê. O tema da festa dela vai ser princesa Chloe. Então, isso daqui eu comprei no AliExpress, se alguém quiser saber o link, pode me pedir no Instagram que eu vou passar, tá bom? Se não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram pra vocês me seguirem. E essas caixinhas já vêm assim, ó, que vocês podem ver, né? Então, gente, como vocês podem ver, eu tô sozinha filmando, então eu não vou conseguir ficar fazendo e segurando o celular pra vocês, né? Porque só tem uma mão e não tem um tripé. Mas é muito simples, né? Essa caixinha, elas vêm assim, ó, todas achatadinhas. E aí só é você abrir elas, sabe? E aí só é você fechar aqui, ó, dos ladinhos com a fitinha, entendeu? Então é bem facinho, aí depois você só decora com as coisinhas que você quer, tá? Então eu vou fazer algumas aqui, vou encher com doces e vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tá bom? Gente, então a lembrancinha ficou assim, né? Coloquei os doces, esses brinquedinhos dentro e fechei com uma fita. Então eu comprei isso daqui no AliExpress também, que é um porta-brigadeiro, porta-bombom, olha só. E ele veio muitos, né? Então eu tirei alguns. Minha cabeça tava martelando aqui. Eu vi, né, o que eu poderia fazer e o que eu pensei, né? Eu cortei um só pra experimentar. Aí peguei a coroinha que comprei no AliExpress também, que veio com o nome da Chloe, né? E a data que ela nasceu. E coloquei assim só pra testar, pra ver se vai ficar bom, né? Porque já que eu não achei outra coisa que eu queria. E aí uma pérolazinha assim, tá meio torto, mas eu vou enjeitar. Que são pérolas adesivas. Comprei tudo no AliExpress. A Chloe tá aqui já derrubando as lembrancinhas dela ali, querendo destruir. Eu acho que ficou muito bom e eu acho que vai acabar, que vai ser assim, né? Então, gente, aqui tá como eu tô fazendo a lembrancinha. Essas coroinhas eu fiz no AliExpress também, ó, deixei cola cair aqui. Encomendei por lá, né? Então tem a data do aniversário da Chloe e o nome dela. E aqui o aniversário começa primeiro, a data é diferente do Brasil, ao contrário. Começa primeiro mês, o dia e o ano. Não é aquele aí no Brasil que é primeiro dia e o mês, né? Então é isso. Essa daqui ficou bem feio, foi a primeira que eu fiz pra testar. Mas os outros já não tem aquele monte de cola, né? Saindo e tudo mais. Aqui já estão algumas feitas. Então fica assim. E aqui a fabricação ainda, né? Demais. Então, gente, a gente tá aqui numa loja de aniversário mesmo, né? Eu não vou conseguir filmar pra vocês tudo, porque a gente tá com muita pressa. Nosso tempo tá escasso hoje. A gente já saiu da loja. A gente foi lá bem rápido, porque a gente tá correndo contra o tempo, né? E agora a gente tá indo numa outra loja, pra ver se a gente acha aquele suporte de bolo, essas coisas assim, sabe? Tá animada, Chloe, pro teu aniversário? Linda! Eu vou começar a preencher os convites dela de aniversário. Eu ia fazer um outro convite, mas a gente acabou ficando sem tempo, com tanta correria. E aí eu comprei esse que eu achei muito bonitinho de coroa, então achei que vai ser tão bonito como eu queria, sabe? Na verdade, era quase assim o que eu ia fazer. Então já que achei esse pronto, vai esse mesmo logo, né? Olha os detalhes, gente, do convite. Como é tão lindo, eu tô douradinha por dentro. Eu paguei, acho que foi 8 dólares nesse tanto que vem 10. Mas é muito lindo. Bom, gente, eu vou pintar esse quadro, essa borda dele aqui de branco. E aí eu comprei essa tinta. E eu vou montar aqui as fotos da Chloe, sabe? Com uma coisinha que eu comprei no Amazon e vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui esse papelão. Tem até um bichinho morto aqui. Ela é branca, mas tô achando tão transparente. Dei uma primeira pintada aqui e agora eu vou esperar secar. E aí eu passo a segunda mão, porque achei essa tinta tão fraquinha. Eu estou montando aqui o quadro da Chloe, não olhem a bagunça atrás, tá? Aquele quadro que eu pintei ficou assim. E eu comprei essas coisas aqui com os meses. As fotos da avó dela imprimiu. Pequenininhas, né? Pra que dessem aqui. Daí eu vou só montar. E aqui eu comprei no Amazon. Esse kitzinho aqui que vem com a fita. Os meses. E os flipzinhos pra colar. E agora é só montar, né? Eu marrei aqui a fita. Não sei se vai dar certo. Mas ao meio assim ficou. Acho que lá vai dar pra ver se vocês verem melhor. Lá na decoração mesmo. Bom, gente. Aqui tem algumas coisas que eu comprei no Dollar Tree, sabe? Copinhos assim que eu vou colocar moussezinho com os docinhos brigadeiros, né? São colherzinhos e garfinhos. E como eles vieram muito simples, eu vou decorar eles. Alguma coisa aqui, eu vou ver. E depois eu mostro pra vocês. Porque é tão simples, né? Tem que ficar mais fofinho. Vamos ver o que eu faço aqui. Deixa eu usar a minha imaginação. E assim ficou, né? Foi meio torto assim, meio prejudicado. Mas... Eu fiz vários modelos. Não vários, mas dois, sabe? Tipo, eu fiz esse, né? E fiz um só com uma pérola no meio. Aí os garfinhos, eles não vieram sem nada. Eu colei pérolas também, né? Pra dar um charmezinho. E as colherzinhas eu colei também, que elas eram colheres transparentes. E vamos ver como é que vai ficar na mesa, né? Agora vamos fazer o centro de mesa. Eu vou usar esses potinhos com florzinhas. E vou colocar uma foto. Eu vou usar um pouco dessas coisas assim, ó. Pra deixar em pé o potinho. Aí agora eu vou colocar a florzinha aqui. Vou tentar encaixar. De um jeito. E está ficando assim os centrinhos de mesa. E agora eu vou só continuar fazendo os outros. E aí, se eu fizer só mais quatro, como vai ser pequeno. Então, vai ter só quatro centros de mesa. Gente, agora que eu lembrei de filmar essa parte. Acho que vocês têm que me turbar. Porque quem trabalha com festa sabe como é difícil. A Lu tá fazendo brigadeiro aqui. A gente comprou o cupcake pronto. Comprou esse aqui, né? Como já mostrei pra vocês no AliExpress. E tá colocando assim, ó. Tá? Aqui a gente comprou pronto também esses doces, ó. Colocamos nisso daqui também. Então, todos os docinhos foram prontos. Os feitos que a Luane tá fazendo. Pra ali tem a comida toda que a gente tá fazendo. E aqui em cima muita bagunça da decoração. Só pra dar um update pra vocês. Gente, como ficou? Como que eu tô fazendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui o brigadeiro que a Luane fez. Tô segurando, espero que eu consiga. Eu pego uma colher de brigadeiro. Encho aqui. Depois pego esse confetezinho aqui que eu comprei no Walmart. Aqui vem vários estilos. Eu tô usando esse aqui. Já tá quase acabando. Esse aqui. E põe por cima. E aí ele fica assim, ó. Aquele copinho que eu fiz. Bonitinho, né? Mais uma ideia aí pra pastinhas de vocês. Tô compartilhando tudo aqui. Pra vocês verem como dá assim pra gente fazer uma coisinha marromena em casa. Então assim ficou o resultado final do aniversário da Chloe. Aqui temos uma mesa com comida. Coitado de chorando, ela não tá feliz. Tchau. 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 Tchau.